Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Pastor Evanir Vieira aqui. Se a gente não vigiar, a gente cai nas ciladas do diabo, não é verdade? Hoje eu quero ensinar como vencer três armadilhas mortais de Satanás. Está no ar o programa Batalha Espiritual. Bem, todos os dias a gente tem que vigiar com as armadilhas de Satanás. Ele não dorme, não descansa, não tira férias. Está o tempo todo querendo nos pegar e a gente tem que estar em vigilância, em consagração diante de Deus. Vamos meditar em Efésios capítulo 6, versículo 11. Revestivo de toda a armadura de Deus, para que possar estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Está vendo? As ciladas do diabo são astutas, são espertas. Ele arma para a família da gente, arma no colégio da gente, arma na igreja para poder nos pegar. Se a gente não vigiar, a gente está frito. Vamos lá, como vencer três armadilhas do diabo? A primeira armadilha, a vaidade. O diabo sempre vai querer colocar o pecado da vaidade em nós. E o que significa o pecado da vaidade? Bem, o diabo fala na mente da gente que a gente é mais importante que as pessoas, que a gente é melhor do que as pessoas, que a gente prega mais, que a gente ora mais, que a gente é mais rico, que a gente é mais bonito e a gente fica todo envaidecido. Aí quando a gente se acha melhor do que os outros, o Espírito de Deus foge de nós. Na verdade, não opera mais em nossas vidas. O orgulho precede a queda. Já viu gente, pessoa orgulhosa, só porque a igreja dele é melhor, a mulher dele é mais bonita, o trabalho dele é melhor. Aí ele começa a se inchar. E toda vez que a gente se exalta, o que acontece? Deus nos abate. Ele fala às vezes na mente de algumas pessoas para ficar entregando revelações para se sentir importante dentro da igreja. Aí a pessoa começa a entregar revelação falsa, começa a dizer que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não está acontecendo coisa nenhuma. É um falso profeta, mas tudo começou na vaidade. Há pessoas que brigam nas igrejas por causa de cargo para pregar. Briga para pregar, briga para cantar. Por que não vai cantar em outro lugar? Por que tem que cantar na igreja? Canta no asilo, canta no hospital, canta na creche. Um monte de gente precisa da gente. Isso é vaidade. Não pode ser tolerado por nenhum pastor. Vamos meditar em Marcos capítulo 10, versículos 37 e 40. Eles responderam, Concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas o assentasse à minha direita ou à minha esquerda não me compete concedê-lo. É para aqueles a quem está reservado. Tiago e João estavam começando o ministério naquele momento e já queriam, já pediram para Jesus, para um, quando Jesus fosse glorificado, um sentasse à direita de Jesus e o outro à esquerda. Olha só que petulância, que vaidade, querer sentar do lado do Senhor, se achando melhor do que Pedro, se achando melhor do que Natanael. Não pode isso. Tem pessoa que chega na igreja agora e já quer mandar, já quer pregar, já quer dirigir a igreja. Isso é vaidade. Não está preocupado com alma, não. Está preocupado com o seu nome. Não pode. A vaidade é realmente uma armadilha. E como vencer a vaidade? Sendo humilde diante de Deus. Se contentando com aquilo que Deus te deu. Porque se você querer ser mais do que Deus te deu, é aí que você vai cair no laço. Segunda armadilha, a prostituição. Sim, tem muita gente que começa bem, mas acaba mal porque cai na prostituição. Tem tudo para ser muito usado por Deus. Mas quando vê... Ah, sabe aquele irmão? Aquele irmão que entrega a revelação? Aquele irmão que prega? Sabe aquela irmã que canta assim? Caiu, fulano. Nossa, caiu no edutério. Está saindo com a mulher do fulano. Está saindo com... Daqui a pouco... Meu Deus! Mas a pessoa era tão usada por Deus. Mas deu mole. Sansão também não era assim? Vamos ver em Juízes 16, 4. Depois disso, ele se afeiçoou a mulher do Vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Bem, Sansão era muito usado por Deus. Matava mil homens com uma queixada de jumento. Homem poderoso. Mas não podia ver uma mulher. Não via uma mulher, seja quem fosse. Ele se deitava com ela. E ainda foi arrumar uma mulher igual Dalila, que não valia nada, lá no Vale de Soreque. A gente não pode ir nos vales de Soreque. Ou seja, o mundo, as coisas erradas, buscar pessoas que não são de Deus. Porque senão a vida da gente vai pra baixo. Então, essa armadilha, ela é mortal. Se a pessoa cai na prostituição, dificilmente ela consegue voltar a ser usada do jeito que ela era antes. Como vencer? Fugindo de algumas situações. Não fique sozinho com a pessoa do sexo oposto no lugar. Não fique. Uma vez um rapaz me perguntou nas redes sociais. Eu tô caindo com a minha namorada em pecado direto. O que eu faço? Não fica mais sozinho com ela. Simples assim. Entendeu? Quando for ficar com ela, fica perto de pessoas. Porque você não vai cair nunca. Outra coisa, a gente tem que vigiar com o celular, com o notebook. Ficar entrando em sites que não provém de Deus. Ficar ali querendo conhecer um monte de gente no Instagram, sendo que você já tem namorado. É isso aí que faz a pessoa cair no laço. A pessoa já tem tendência à prostituição. Ainda fica facilitando. E outra coisa é orar, né? Se você não orar direto, você não consegue vencer. As tentações vão ficar mais fortes. Aí quando vê, você tinha tudo pra dar certo, mas deu errado. Porque não orou, não jejuou, não se consagrou. Entende? Você tá entendendo como o diabo ataca a vida de um cristão? É só a gente vigiar que a gente não tem problema com ele e nem com pecado. A terceira armadilha que o diabo arma para nós é a preguiça ou o desânimo. Você já viu pessoas que são santas diante de Deus, não se prostituem, não falam mal dos outros, mas têm preguiça de orar, preguiça de jejuar, preguiça de ver vídeos. Ele começa a ver vídeo e ele acaba o vídeo. Tira o vídeo, entra pra outro vídeo, desliga o celular. Mas pessoas não têm compromisso com Deus, compromisso com o ensinamento, com o aprendizado e acabam aí sendo destruídos por Satã. Quem tem preguiça de orar, de jejuar, de buscar a Deus, como é que vai conseguir vitórias na vida? Aí não tem como. Quer ver um texto em Mateus capítulo 11, versículo 12, que Jesus fala sobre isso? Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força e pela força apoderam-se dele. Tá vendo? O reino de Deus é tomado à força. Que força? Força física? Bater nos outros? Não. Aqui é força espiritual. É através da oração que a gente conquista as coisas. Lembra quando Jacó luta com o anjo a noite toda pra obter a sua vitória? O próprio texto de Mateus capítulo 7, versículo 7 também, diz, pedi, dá-se-vos-á, buscar e encontrarei, batei e abri-se-vos-á. O que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta se abre. Então Deus tá falando, persista em oração. Ah, essa pessoa é uma pessoa preguiçosa, vai dormir, aí eu tô muito sono, amanhã eu oro, aí dorme. Aí quando acorda, eu não vou orar agora não, porque eu já tô atrasado pro serviço. Quando é a noite eu oro, aí só fica enrolando, aí o diabo vai lá e vai tomando tudo o que é dele, entendeu? Então a oração é importantíssima, mas quem deixa o diabo colocar preguiça e desânimo, não vai a lugar nenhum. Um dos ataques mais frequentes do diabo é realmente o desânimo. Ele põe o desânimo na gente e ir pra igreja, entendeu? Quando vê, a gente fala assim, ah, não vou pra igreja não, a igreja é longe. Ah tá, mas quando o forró era longe, você ia, né? Quando o show de cantores mundanos era longe, você pegava o ônibus e ia a pé, né? Agora fala que a igreja é longe, né? Você não tá percebendo que o diabo tá armando pra você? A mulher com fluxo de sangue estava animada pra buscar Deus? Não. Ela tava com fluxo de sangue há 12 anos, ela já era fraca. E ela foi arrastando, arrastando até tocar em Jesus. Ela não foi vencida pela preguiça nem pelo desânimo, por isso que ela conseguiu a sua cura. Você quer a sua cura? Se esforce um pouco mais. Hoje nós estamos aprendendo a discernir as armadilhas do diabo. Se a gente discernir e vigiar, a gente não vai ter problema com o inimigo. A gente vai ter vitória em tudo aquilo que a gente colocar nas nossas mãos. Cuidado com as ciladas do diabo. Fecha o coração pro diabo. Abra o coração somente pra Deus. E você vai ter sucesso. Você vai ter curas, realizações. Seu casamento vai melhorar. Deus vai operar na sua vida financeira. Você vai ser muito mais usado por Deus. Deus tá esperando você vigiar com o inimigo. e dar lugar somente pra ele. Tiago 4, 7, pra gente entender melhor o que eu tô falando hoje. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistia o diabo e ele fugirá de vós. Tá vendo? Se a gente se sujeitar a Deus e resistia ao diabo, as armadilhas dele, o diabo vai fugir. E a gente, obviamente, vai receber as vitórias da parte do Senhor. É buscando a Deus que você vai aprender a vencer as armadilhas do diabo, tá bom? Eu profetizo que, a partir de hoje, as setas do diabo na sua mente já estão todas repreendidas no poderoso nome de Jesus. A partir de hoje, você vai ficar mais perto de Deus. Vai ser aí... vai ficar mais sensível à voz do Senhor. E vai se esforçar pra buscar a presença do Todo-Poderoso. Eu profetizo que você vai ser uma potência nas mãos do Senhor. Que Deus vai te curar, vai te restaurar, vai te libertar. Você vai servir de referência pra sua família, pra sua igreja e pra sua cidade. Toma posse aí. Seus sonhos vão ser realizados e você vai ser outra pessoa na presença de Deus. Se esse vídeo te ajudou, você compartilhe com pelo menos cinco pessoas. E não se esqueça de deixar o seu like aqui, que é muito importante no nosso vídeo, tá bom? Te espero até o próximo vídeo. Apai! Tchau! 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 Tchau!